A Casa Municipal da Criança vem colhendo resultados além das expectativas. Desde que o prefeito Betinho implementou a mudança de local para o Hospital Misericórdia de Santos Dumont, os números de atendimento tiveram um aumento expressivo. Segundo dados da Secretaria de Saúde, ao passo que em três anos no local antigo foram registrados pouco mais de 2.300 atendimentos, depois da mudança da Casa da Criança para o hospital, mais de 7 mil crianças foram atendidas no período de seis meses. Para nós é uma alegria imensa o acerto do prefeito Betinho com relação à Casa da Criança. E a cada visita, a cada momento na Casa da Criança, a gente vê felicidade, a satisfação das mães principalmente de saírem das escolas e terem aonde direcionar os seus filhos, que seja por um problema, uma infecção de garganta ou uma infecção urinária. E o que demanda, traz uma alegria maior ainda, é a gente ver que ali aquelas crianças que chegam com uma comorbidade maior, elas saem 100% avaliadas, já com exames realizados, sejam de laboratórios ou de imagens. Então, é um retorno para a nossa população com relação à Casa da Criança. Betinho, que foi quem teve a ideia da mudança, lembra que apesar de ter sofrido muita resistência quando anunciou o desejo da troca de local, confiava que o desempenho mudaria para melhor. Estava aqui no gabinete, pedia assim que Deus me viesse alguma ideia que poderia melhorar para as crianças de São Dumont, para as mães, que é muito suprimento ter um filho, uma criança sem ter um atendimento. Às vezes, à noite, fora de hora, não tem um médico para atender. E é sendo atendido pelo pronto-socorro, para o clínico geral. Aí veio aquela ideia, eu peguei e pedi para chamar, pedi, chamei a secretária ali e pedi para chamar o Ivan Mourinho no hospital. Tive uma ideia, Ivan Mourinho. É que tem gente, você me arrumou um local para me pôr a casa da criança dentro do hospital? Não foi ideia. Ninguém me deu opinião, nem filho, nem nada. Pedi uma ajuda de Deus. Então, me enviou que seria aquilo certo. Foi uma coisa que deu certo e vai continuar, se Deus quiser. Só melhorar, tem a melhorar. Depende, eu estou por três meses só de governo. Mas pretendo que outro gestor que vier, o prefeito, que foi eleito. Eu vou abraçar e dar a ele toda a coisa, desejar para ele também. Que ele continue esse trabalho, olhando pelas crianças, pelo povo de Santos Moura, na saúde, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. É a saúde que a gente tem que ter para cuidar do povo de Santos Moura. O funcionamento da casa da criança no hospital traz também uma retaguarda laboratorial e proporciona uma das melhores infraestruturas de atendimento infantil da região. Valeu muito a pena ter ido para lá. Você imagina o seguinte, comparando com a casa da criança antigamente, o modelo antigamente, os médicos ficavam só na parte da manhã, atingiam ali 12 fichas, 13, não sei quantas, né? Enquanto que lá no hospital são 24 horas, sete dias por semana. E imagina, a criança chega lá e não é só uma febre. De repente o negócio pode complicar. Aí que vem a importância do hospital com a retaguarda. Porque você tem um laboratório de frente, você tem a tomografia, você tem o raio-x, se tiver que internar, já tem quatro lá em cima para internar as crianças. e até no caso de ter que transferir para a Juiz de Fora em casos de emergência, o canal é o hospital. Então eu tenho visto e tenho conversado com várias mães que vão lá, né? Para fazer aquela pesquisa, né? E todas elas estão muito satisfeitas com a cobertura que as crianças e as mães têm hoje em Santos Dumont. A gente teve muita resistência no começo, muitas pessoas acharam que não seria uma boa ideia essa transição da casa da criança para o hospital. Mas o que a gente vê na rua é a aprovação total dos usuários. E ter o plantão presencial, 24 horas, a gente tem dois pediatras durante o dia, um pediatra durante a noite, todos os dias, dá uma segurança para todas as pessoas porque você nunca sabe o momento que você vai precisar. Então a gente tendo aquela equipe bem treinada, bem informada, com protocolos, todo mundo alinhado, falando na mesma linguagem, a gente conseguiu tornar a saúde das nossas crianças muito melhor. Segundo a Prefeitura, a ideia é que os avanços continuem. Um projeto de lei que tramita na Câmara prevê a contratação de profissionais que irão atuar na farmácia da casa da criança. A farmácia para nós vai trazer uma tranquilidade e aumentar a assistência para a população. Nesse novo modelo, nós vamos estar inserindo na casa da criança a farmácia básica. Aquela criança que chegar lá para um atendimento com uma infecção de garganta, a mãe não vai precisar mais de se deslocar até o samaritano para a retirada desse medicamento. Ela já vai poder fazer a retirada do medicamento na própria casa da criança. E o que é mais importante, a intenção é manter a farmácia em funcionamento 24 horas por dia.